Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e é o seguinte, um vídeo que muitos estavam ansiosos e esperando, agora virou realidade. Empréstimo consignado do NSS para beneficiar os BPC Loas está de volta. O Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a volta do crédito consignado para esses beneficiários BPC Loas. E agora você que tinha interesse, que já estava aguardando por isso, pode buscar uma financeira de confiança para simular aí a contratação já do seu empréstimo. Falta apenas agora a promulgação, mas o importante é que foi aprovado com unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vem comigo, eu vou mostrar para vocês a notícia direto da fonte responsável, da fonte mais confiável do governo federal. Acabou disso aí e eu vou trazer para vocês em primeira mão. Vem comigo. Olha só pessoal, o Supremo aprova consignado do BPC em instrução normativa será publicada. Atualmente, mais de 5 milhões de pessoas recebem o BPC. Desse total, 1.6 bilhões já tem um contrato ativo, quando ainda estava em funcionamento, né? Aí deu a parada e agora está de volta. Olha só pessoal, o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a constitucionalidade do empréstimo consignado a quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, da Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que é destinado a idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que comprovem baixa renda. Para isso, a renda per capita deve ser de até um quarto do salário mínimo, que é R$ 300,00, em razão da decisão do STF. A instrução normativa de 12 de setembro de 2023 foi assinada e será publicada no Diário Oficial. O beneficiário poderá comprometer até 35% da renda básica, hoje em R$ 1.320, sendo 30% para operações exclusivamente de empréstimo consignado e 5% para cartão de crédito consignado ou para cartão consignado de benefício. Importante destacar que a taxa de juros, em princípio, seguirá a aplicada para aposentados e pensionistas do INSS, hoje em 1,91%. Então, pessoal, por 11 votos a zero, foi aprovada a volta do consignado do BPC, LOAS. Pessoal, como foi aprovado, deve ser publicado já a instrução amanhã, ou até o final dessa semana, no máximo, já será publicada. De qualquer forma, pessoal, vocês, de qualquer forma, beneficiar o BPC, LOAS, que quer já simular para assim que é aprovado aí a normativa, já pedir o seu crédito consignado, que vocês vão conseguir aí na casa de R$ 18 mil, tá certo? Um pouco mais ou um pouco menos que isso, mas esse é o valor estimulado agora com essa nova contratação. Então, não perca essa oportunidade, entre já em contato com a vantagem crédito, a financeira de confiança do nosso canal, que trabalhamos há muitos anos aqui, inclusive muitos inscritos já fizeram o empréstimo consignado com a financeira aqui do canal. E, pessoal, vale ressaltar o seguinte, muitos canais que vocês vêm aí divulgando financeira, eles ganham comissão ou algo do tipo com financeira. Eu sou o único que não ganho nada divulgando a financeira para vocês. Apenas eu divulgo essa, porque eu sei que é de minha confiança, e muitos, inclusive, inscritos já fizeram empréstimo com essa financeira aqui abaixo. Link na descrição, link no primeiro comentário fixado. Se você é beneficiário do BPC, LOAS, já faça a sua simulação, porque vai ser aprovada a instrução normativa ainda nesta semana, e aí você vai ficar por dentro dessas informações, não perca tempo, tá certo? Entre em contato com a financeira de confiança aqui do nosso canal, tá certo? Uma vitória, finalmente, para quem estava esperando aí. Aprovada, então, a volta do consignado do BPC, LOAS, por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? Deixa o like, bora compartilhar, pessoal. O importantíssimo é que vocês compartilhem essa informação. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.